Oi, manhinhas! Hoje eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes do nosso novo lançamento AP Profestal. A nossa maravilhosa chapinha Luxury Stunning em duas versões, versão black e versão gold. Iniciando com essa caixa belíssima, olha o design dessa caixa, gente. Qual o equipamento que vocês veem aqui no Brasil ou fora do Brasil que chega lindo desse jeito? Quando você abrir, aí tem esse saquinho de pano que é aqui onde tá o segredo. Guardado. A maleta é linda, ela é de couro. A versão gold, ela vem com a plaquinha com detalhes dourado. E a versão black, ela vem com detalhes mais puxado para o preto. Com esse diferencial pra você ver, ó, todos os detalhes, a gente pensa em tudo. Então, é de acordo com o modelo que você escolhe. Então, vamos fazer igual o vídeo lá de Paris, né? Tem que ser chique, ó. Chique. A mala é tudo dólar do dinheiro. Olha que coisa mais linda, gente. Que perfeição. Logomarca da AP. E aí, dentro vem o manual perfeito. Todas as informações, tá? Sobre a chapinha, o modelo, sobre a temperatura. Senão, você vai utilizar ela da forma correta. Já começa por aí, né? Olha o tamanho do exagero do manual. Porque pra mostrar que é diferente, tem que fazer o que não existe, né? Tem que ser diferente. É a parte que você fica, assim, impactada, né? Você já abre a maleta. Você fica, meu Deus. É algo, assim, realmente de outro mundo. Você compra aquelas joias caríssimas, tipo em ouro, diamante. Você compra naquelas lojas mais chiquérrimas, de grandes marcas. Desse jeito que a luxuri vai chegar na sua casa. É com todo esse luxo, com todo esse glamour. Porque se não for pra fazer o que não existe, a gente não faz. Mas, como nós gostamos de inovar e trazer o que há de melhor, a gente cria o que não existe. Vou tirar aqui a proteção do fio. E vou tirar a luxuri de dentro da caixa, ó. O fio, como que chega pra você? Ele tem esse velcro aqui, ó, que você vai tirar. O cabo, ele é de 3 metros. E ele tem essa opção que eu amei. Que é o cabo giratório. Então, você vai conseguir trabalhar e andar normalmente de um lado pro outro. Porque quando a gente tá fazendo um alisamento, o que acontece? A gente não para. A gente não para quieta, né? A gente tá o tempo todo ali e vai pra um lado e vai pro outro. E vira, e é aquele negócio. Eu vou mostrar pra vocês com ela ligada. O painel dela é digital. Tante por quê? Porque você vai fazer o ajuste da temperatura ideal para o tipo de cabelo da sua cliente. É muito importante você ter um equipamento tecnológico, gente. Porque hoje tudo é tecnológico. Primeiro botãozinho, você liga. Ela inicia na temperatura de 300 KF. Quando você for fazer o ajuste da temperatura de acordo com o tipo capilar da sua cliente, né? Porque você não vai ligar a chapinha e você já vai colocar no 480 KF. Não é legal você fazer isso. Porque cada cabelo tem uma estrutura diferente. Se eu for colocar 480 KF, aí ela vai ajustando, ela vai aquecendo de forma gradual até chegar em 480 KF. A próxima função é o sistema de íons, tá? Que fica aqui nesse local, ó. Cabelo sem frizz. Vai tirar ali aquela umidade do cabelo. Vai deixar aquele cabelo mais selado, mais brilhoso, mais macio e mais maleável. É o sistema de vibração que eu falei pra vocês, que é no terceiro botão. Você clica e ativa o sistema de vibração. Ele vai controlar o aquecimento da chapinha. Como, por exemplo, vai iniciar o procedimento mecha-mecha. Ele vai garantir que o aquecimento uniforme da chapinha esteja todo o tempo estável. Do início do procedimento ao final. A chapinha fecha 100%. Eu não coloco força de forma alguma. É super leve. Gente, a chapinha é muito leve. Ela não pesa de jeito nenhum. Outro quesito que eu amei é essa parte aqui, ó. Amortecedor de dedos. Essa parte de silicone é onde você vai colocar os seus dedos. Não vai queimar a minha mão. Não vai queimar, não vai ficar vermelho, não vai criar bolha. Eu vou manusear normalmente, tranquilamente, a mesh fazer o cabelo da cliente do jeito que eu quero. O potencial do nosso equipamento é essa parte aqui da lateral que tem a plaquinha com a coroa da marca da chapinha. Gente, olha que lindo. Olha isso. Não adianta você trabalhar com o melhor produto do mercado e você não ter um equipamento que vá potencializar esse resultado. Eu sou a prova viva disso. Já trabalhei com infinidades de produtos. Já testei infinidades de chapinha. Luxury Titânio é exatamente isso. É o oposto. É agregar valor e o principal. Pra que possamos trabalhar de forma mais rápida, mais segura e o melhor de tudo. Com mais conforto. Espero que vocês tenham gostado muito de conhecer nosso novo equipamento. A chapinha Luxury Titânio. Se você quiser aderir a nossa chapinha, a versão gold ou na versão black, é só você acessar o endereço do site da P-Professional, que é na paulacarvalho.com. Lá tem todos os equipamentos da marca e também os produtos que compõem os resultados melhores que vocês já viram na vida. Então vai lá. Vale super a pena você acessar o site. Lá você procura tudo que você quiser e você pode aderir todos os nossos produtos. Tá? Então acessa lá o endereço do site. O frete é grátis. Você que não sabe o frete é grátis. Então aproveita. Acessa lá.